Eu não vou mentir pra vocês que eu não fico preocupado quando surge uma notícia como essa não, sabe? Mais uma vez, influencers que cobrem o Flamengo, pessoas que cobrem o Flamengo, vinculam o interesse do Flamengo no David Terence. E óbvio que preocupa, hoje todo mundo sabe que o Flamengo é um clube que financeiramente ele é muito pronto pra fazer investimentos altos em jogadores do futebol brasileiro, né? Todo mundo percebe que o Flamengo lidera a lista de maiores contratações da história do futebol brasileiro com os maiores investimentos. Tem um exemplo muito claro de outro uruguaio que chegou ao Flamengo depois de fazer sucesso em outro clube brasileiro e é ídolo lá, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, um dos jogadores que vem marcando essa geração, que é o Jordi Anderraes Caeta. Mas eu acho que tem muita coisa pra gente falar sobre esse interesse do Flamengo no Terence e sobre o que o Terence ele representa hoje pro Atlético. Porque eu acho que se tem algum jogador que representa e personifica o Atlético, esse cara é o David Terence em características que eu considero essenciais ali, tanto pra equipe quanto pro clube. Eu vou pedir pra você deixar o like, que seu like é muito importante. Dá uma conferida se você tá inscrito no canal. Sua inscrição no canal é fundamental pra gente crescer ainda mais. Tamo nos aproximando dos 20 mil inscritos. E vocês vão ver, passando aí nas barras, código na Centauro que te dá 10% na maioria dos produtos. Mochila, chuteira, bola, camisa de time. Você tem um link aqui na descrição também com nossa lojinha na Centauro e, obviamente, o código na KTO, nosso patrocinador master. Um abraço pra KTO usando o código 3 pontos. Você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Vamos começar a falar sobre o Terence? Eu acho importante a gente dizer o que o Terence ele representa pro Atlético. Porque, de alguma maneira, diz o que o Atlético ele representa pra gente. Porque, pra mim, o Atlético ele é um clube que ele sempre ficou marcado pela qualidade técnica, tá? Eu lembro da minha primeira imagem do Atlético, assim, de ver o Atlético. Foi naquele jogo contra o São Caetano, que foi um jogo que passou aqui na rede geral da Globo, né? Na rede nacional. Só pelo fato de ser Atlético e o Atlético ele dá um show de bola. Eu lembro de acompanhar aquele brasileiro de 2004, que foi o primeiro campeonato brasileiro que eu acompanhei. E lembrar muito forte da campanha que o Atlético faz com o Jadson, que era um cracaço. O próprio Fernandinho, Dagoberto, Denis Marques, Washington, sabe? E depois aconteceu uma queda, mas o Atlético ele sempre ficou marcado por bons meias. Ferreira, Paulo Baia, sabe? Aí começa esse momento muito bom da história do clube. E o clube ainda tem Veiga. O clube tem Nicão, que é um ponto ali, mas é um meia. Então a qualidade, o Bruno Guimarães, a qualidade técnica eu acho que é algo que representa muito o Atlético. E o Terence é esse cara da qualidade técnica. O Terence é um jogador cada vez melhor. O Atlético ele consegue desenvolver Terence pra ele ser um jogador que chegou já muito bem. Muito bem cotado, vindo lá do futebol uruguaio. Uma peça que vinha se destacando demais em um dos maiores clubes do continente, que era o Penharol. Mas o Terence que chegou e o Terence atual, existe uma diferença. O Terence atual ele é muito melhor. O Terence ele cresceu no Atlético, o Terence ele evoluiu no Atlético. O Terence ele virou um jogador melhor no Atlético. Em todos os sentidos. Recomposição, marcar pressão. E eu tô falando do jogo sem bola, primeiro, porque parece algo impossível da gente ver o Terence tendo um jogo sem bola forte. Parecia muito difícil a gente acompanhar um Davi Terence ajudando o time na pressão, diminuindo espaço, provocando o time adversário ao erro. E, assim, o Terence ele cresceu muito nesse sentido e é algo que o torcedor do Atlético ele valoriza muito também. É algo que querendo ou não é símbolo desse Atlético. Porque é um Atlético que, se a gente olhar de maneira geral, ainda tem a questão da raça, ainda tem a questão da dedicação. Então, óbvio, é importante você ter qualidade técnica, é importante você ter uma capacidade de criar situações, de desequilibrar o jogo a partir do seu talento. Mas essa questão sem bola, de dedicação, de força mesmo, de raça, é algo que o Atlético e o Atleticano sempre valorizaram muito. Agora vamos falar da magia, né? Vamos falar de algo mágico. Se eu fosse Flamengo e tivesse a capacidade financeira, eu também queria o Terence. Hoje, pra mim, existem dois grandes meios no futebol brasileiro, né? Óbvio, fora do Flamengo. Rafael Veiga e o Davi Terence. E na teoria, é mais fácil tirar o Terence que o Veiga. Palmeiras ainda é um clube financeiramente mais potente e mais estável que o Atlético. Então, quando o Flamengo pensa em tirar o Terence do Atlético, ele tá pensando em fazer algo que, por exemplo, o Bairro de Munique faz muito. Você reforçar o seu elenco e você enfraquecer o rival. E, assim, eu torço muito, mas eu torço muito mesmo pra que o Atlético, ele entenda a importância, a relevância do Terence hoje pra essa equipe. O Terence hoje é o cara que cria, que constrói, que desequilibra a partir da sua visão de jogo. E eu vou falar uma parada pra vocês. Não é simples. Cada vez se encontram mais defesas fechadas. O Terence, ano passado, já foi o líder de assistências pra finalização e de assistências. E essa temporada já começa muito bem nesse sentido. Se eu não me engano, já são seis assistências. É uma temporada que promete muito um double-double do Terence. Quem acompanha os esportes americanos sabe o que é um double-double. Mais de dez gols. Mais de dez assistências. E ele encontra, desde que ele chegou no Atlético, um Atlético que potencializa de verdade o jogo dele. Um Atlético que traz conforto ao jogo do Terence. Que é um Atlético mais ofensivo. Que é um Atlético que fica mais com a bola. A chegada do Vitor Bueno ali potencializa muito o Terence. Dá pra sentir que o Terence ele tá mais confortável, com menos obrigação de marcar. E o que vai favorecer ainda mais esse Terence desequilibrar. O que vai favorecer ainda mais esse Terence ele ser o cara que realmente tira coelhas da cartola a cada jogo. Seja com passe, seja com gol, seja com assistência. Porque ele é esse cara. O Terence, quando ele tá em campo, eu acho que dá pra esperar algo diferente dele, né? E é isso. É um jogador que fica muito mais completo. É um jogador que se adapta muito mais ao que o jogo pede. É curioso, assim. Então, assim, ver o Terence indo pro Flamengo, eu acho que o Atlético perde um pouquinho da autoestima dele. O Atlético perde um pouquinho da autoestima dele. Então, tem que ser algo impensável pela diretoria. Tem que ser algo que a diretoria não cogite de maneira nenhuma. O Terence ficar no Atlético é o grande reforço pra temporada do Atlético. Em breve a gente vai fazer um vídeo mostrando como o Atlético conseguiu se reforçar internamente. Com o Canóbio melhorando, com o Vitor Bueno melhorando. Mas pra mim, o grande reforço, pra mim, o que realmente vem desequilibrando é o Terence. Porque a gente tem bons jogadores. A gente tem Coelho, a gente tem Canóbio, a gente tem Pablo, a gente tem Vitor Bueno, a gente tem Alex Santana, sei lá. Mas quem desequilibra de verdade, esse cara é o Terence. Terence e Vitor Roque. Não vou esquecer do Vitor Roque, não, que é outro jogador que a gente sabe que tá prestes a deixar o clube. Então, essa necessidade de contar com o Terence, ela aumenta, ela fica ainda mais viva, ela fica ainda mais necessária. Valeu, pessoal. Então, assim, pra mim, é o cara que mais representa o Atlético hoje. Tanto nessa questão da raça uruguaia, da dedicação, da pressão, quanto na capacidade técnica. Óbvio, a gente tem outros grandes jogadores que tem muito a cara do Atlético. Acho que o Bento tem muito a cara do Atlético. Acho que o Fernandinho tem muito a cara do Atlético. Mas pra mim, o Terence, ele é ó com o cu, podemos dizer assim. Tamo junto a nós.